É aquilo, né? Quando você joga um campeonato de 38 jogos, cada jogo ele tem o seu tamanho, cada jogo ele tem sua perspectiva, o seu contexto. E esse jogo contra o Avaí, obviamente, é uma oportunidade para o Atlético pontuar no campeonato, sair de uma zona debaixo da tabela, porque você já tem um grupo inicial se destacando e se distanciando, mas é um jogo também para Luiz Felipe Scolari, que deixa claro que seu foco é Libertadores, observar mais peças do elenco, que ainda não tiveram tanta minutagem com o campeão mundial de 2002. Então, vamos falar de 5, apenas 5 testes que eu gostaria de ver no jogo contra o Avaí. Você aí pode comentar qual jogador que não tem tanta minutagem, qual jogador que frequenta o banco de reservas, que você também gostaria de ver em campo, ou uma dupla, quem sabe, uma nova formação, você pode comentar aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante, mandar um salve para os nossos patrocinadores. Você entrando no site da KTO e utilizando o código 3 pontos, você tem direito a 20% de bônus. Então, não perde tempo, vai lá e faz sua aposta, porque está começando mais uma rodada de campeonato brasileiro, evolução pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná, em breve, em todo o Brasil, United Gym. Quer malhar, quer lutar, quer fazer parte de um projeto social na melhor academia de Curitiba, opta pela United Gym, que o projeto é demais, beleza? Seguinte, rapaziada, como eu falei, cada jogo tem um peso, cada jogo tem sua história, e eu acho que esse jogo contra o Avaí, um Avaí desfalcado, e mesmo com a boa pontuação no início, uma pontuação que até surpreende bastante gente, é um time que tem um dos piores elencos da Série A, com todo o respeito ao Avaí. Acho que está fazendo uma campanha louvável, acho que está fazendo uma campanha muito acima da expectativa. Mas o Atlético ainda tem algumas questões para observar. É assustador a gente chegar nesse ponto da temporada ainda falando em testes, ainda falando em dúvidas, mas eu acho que é algo assim para a gente tirar proveito. E eu acho que até por o Filipão ter chegado há muito pouco tempo, ele também vai utilizar esse jogo para tirar proveito de algumas situações e pensar, vou observar melhor esse aqui, vou observar melhor esse aqui. Óbvio, a maioria dos jogadores deve ser titular, acredito eu, não imagino no time reserva, mas tem algumas situações que eu gostaria de ver, confesso. E vamos começar o top 5 com o número 5, que é o goleiro Anderson. O goleiro Anderson pode até surpreender muita gente, ah, mas o Bento e tal, você já quer barrar o Bento? Não, não quero barrar o Bento, mas é até para um entendimento de necessidade por parte do Atlético. Muito se fala do Atlético buscar outro goleiro, um goleiro mais experiente no meio da temporada para ser reserva do Bento ou até para concorrer com o Bento, já que o Bento ainda é um goleiro de apenas 22 anos. Mas o Anderson é um goleiro que em vários momentos, nos campeonatos estaduais que ele disputou, ele teve atuações de um nível muito legal e aquilo, se você tem um goleiro de um bom nível dentro do clube, por que buscar outro no mercado? Por que gastar dinheiro com um goleiro que pode jogar pouco assim? Então, acho que o primeiro passo para você entender uma necessidade é realmente você observar jogadores num contexto minimamente parecido com o que o seu titular joga. O Anderson ainda não teve um jogo de Série A, pelo menos eu não lembro. Óbvio, acho o Anderson o melhor goleiro do mundo? Não acho, mas gostaria de observar. Não vai que a resposta que ele dá é acima da média. Lembrando, o Anderson, não só no Atlético, mas no próprio Santa Cruz, onde ele aparece para o futebol brasileiro, ele chega aí até para a seleção de base ali, para a seleção de base. Então, assim, é um goleiro que eu gostaria de observar, ver um teste. Acho que é um jogo possível, assim, para a gente fazer um teste desse. O Atlético, ele vem começando a se acertar ali defensivamente, pá. Então, acho que pode ser uma boa a gente parar um pouquinho para ver o Anderson. Beleza? Esse é o meu quinto desejo. Talvez o último, assim, que eu queira ver. Número 4. Eu gostaria de ver uma dupla. Matheus, Felipe e Nico, sabe? E o Pedro Henrique e o Thiago, então? A gente sabe que o Thiago Heleno e o Pedro Henrique são disparados os titulares do Atlético. Ninguém tem dúvida quanto à titularidade desses dois nomes. Mas o Matheus Felipe, ele é um jogador muito bom. Muito bom mesmo. É um cara de boa estatura, bom jogo aéreo, veloz. Óbvio, você tem oscilações, assim como o Nico. É uma zaga jovem. Mas acho que é uma zaga que se completa. Até mais do que Pedro Henrique e o Thiago Heleno, sabe? O Matheus mais físico, o Matheus mais desse duelo com o atacante, desse jogo mais sério, sem muita brincadeirinha, apesar de ter qualidade com a bola. Mas é bem aquele perfil Thiago, bem aquele perfil o Zé Ivaldo também. O Matheus me lembra um pouquinho isso. E o Nico já é um jogador mais técnico. O jogador que joga melhor em bloco alto, sai melhor com a bola. Qualifica ali aquele lado esquerdo, sabe? Achando o Abner de maneira mais fácil. Então acho que é uma zaga que naturalmente pode dar um match legal. Acho que o Pedro Henrique tem o seu espaço no elenco. É um líder do time. Não acho que vai ser barrado um dos jogadores que mais joga na temporada. Mas eu gostaria de ver essa zaga nova. Até porque, assim, se a gente for pegar os últimos gols que o Atlético sofreu, o Pedro Henrique tem alguma participação, sabe? Então, acho que até pensando em teto. Quanto os jogadores podem crescer? Quanto os jogadores podem render? Quanto os jogadores podem entregar no futuro? Essa zaga tem até mais teto do que o Pedro Henrique, que, repito, é um bom zagueiro. Número 3, Matheus Fernandes. Um jogador que, particularmente, eu gosto muito. A gente vem vendo um Hugo Moura cada vez mais carimbado no time titular. Acho que ninguém tem dúvida disso. E conquistando a torcida. Esse estilo camisacinho, com esse estilo cocitão do Hugo Moura, né? É um cara muito raçudo. É um cara que entra muito em divididas. Recupera muitas bolas. Dá carrinho. Vibra junto com a torcida. Ele acaba cativando. Ele é carismático pra parte da torcida do Atlético que gosta desse perfil de jogador. E tá tudo bem. Maneiro você ter esse perfil de jogador. Mas eu acho que pra essa primeira volância, você pode ter alguém mais técnico. Você pode ter alguém com mais capacidade de tirar o jogo da pressão. Você tem mais capacidade de fazer esse jogo girar. E eu acho que o Matheus acaba sendo esse jogador. Um jogador que tem bons números defensivos, desarmando, participando da fase defensiva, protegendo a área. Mas é um cara que, por exemplo, pode ligar uma transição rápida com mais eficiência do que o Hugo Moura. Ou pelo menos, está ali. Não o Matheus como segundo volante. Isso aí a gente já viu em algumas circunstâncias. Mas o Matheus, um pouquinho mais atrás. Até pensando no meio campo do Havaí. Que são três jogadores de mais marcação. O Eduardo, o Bruno Silva e o Ranieri. Então, acho que ele não vai ter, por exemplo, um camisa 10 pra ficar ligado. Ele vai poder fazer um jogo dele ali com mais liberdade. Falando em camisa 10, um jogador que eu, porra, insisto aqui, bato na tecla. Sou fã. Adoraria ver mais. Porra, acho que o Atlético perde dando poucas oportunidades. É o Marlos, assim. Pra mim é um cracaço. Um jogador muito diferente. Ah, Thiago, mas até agora ele só jogou bem contra times como o Tocantinópolis. Mano, sim, mas acho que pra você aumentar o nível de cobrança, você precisa aumentar o nível de exigência. E o Marlos é um jogador que ele merece e precisa jogar jogos maiores. Não que o jogo contra o Havaí seja, nossa, um jogo fenomenal. Mas ali, cara, dá uma poupada no Terence. A gente sabe da importância do Terence. Ou bota o Terence no segundo tempo. Mas acho legal o Marlos começar o jogo, condicionar o jogo, sentir ali o início. Uma parada é você começar a partida. Uma parada é você entrar depois. Acho que até num jogo que o Atlético deve ficar mais com a bola, um jogo mais posicional que em alguns momentos deve ter um ataque contra a defesa, o Marlos é capaz de achar um passe, uma bola enfiada, uma assistência, sabe? Então, o Terence vem muito bem. Talvez o melhor jogador da temporada do Atlético. Não é um questionamento em relação ao Terence. Esses testes são muito pouco em relação aos titulares. Mas o Atlético, ele tem um mérito. O Atlético, ele tem um elenco. Então, o banco também, ele pede para ser utilizado. E essa dupla, para terminar, talvez seja a dupla que esteja sendo mais pedida para ser utilizada, que acaba sendo o Vitor Roque e Rômulo, né? Nesse caso, o Vitor Roque pelo lado direito. O Rômulo no comando de ataque. Dá uma rejuvenescida com os dois garotos nesse sistema ofensivo do Atlético. Acho que o Vitor Roque, pensando nesse jogo agudo, nesse jogo talismã dele, de troca de posição, de drible, de um contra um muito forte, de finalização também. O Vitor Roque tem essa qualidade. Acho que é um jogador que não vejo ele assumindo essa camisa 9 do time do Filipão. Então, prefiro ver o Vitor Roque pelo lado direito, trabalhando ali com o Kelvin, com o de Ruela, enfim, quem estiver ali dando trabalho mesmo ao Cortez, que é um lateral mais experiente, né? Então, acho que o Vitor Roque, ele pode incomodar, incomodar bastante. E no comando de ataque, o Rômulo, jogador que é o artilheiro do Atlético na temporada. Um jogador que viveu momentos muito legais no Campeonato Paranaense. E um jogador que entra muito bem no jogo contra o Libertar e deixa esse gostinho de quero mais, sabe? Os dois deixam, né? Sempre que a gente vê o Vitor Roque, a gente quer ver mais, sempre que a gente quer ver o Rômulo, a gente quer ver mais. Então, o Atlético, ele tem muita potência nessa dupla. São dois jogadores de muito potencial, uma expectativa muito grande sobre eles. Então, quero ver bastante essa dupla no lugar de Canob e Pablo. Ah, Tiago, você quer tirar o Canob do time só rapidinho, gente? Rapidinho, só porque a gente vê o Vitor Roque ali, beleza? Quero saber o seu teste, deixa aqui embaixo. Forte abraço, é nóis, tamo junto!